o bicho rio meu parceiro as ideias do bambarão manézão porra bambarão mané porra bambarão mané acabou o bagulho a fatadura em respeito comigo aqui vida gato todo com a vida cheia louco O que você da Marta está fazendo exatamente a vida dela? Meu Deus, fazia um maté nesse lugar Caiu perdendo o Chico Boa Quebrar esse rabo dele Tá muito Puto Caralho, tô com a vida muito nerfada, cara Caraca, tomei miasma na cara, velho, nem vi Meia fuga, do que? Eu também Ai, chuva Montei, haha, vai segurando Querendo competir com o Bombar o Supremo aqui, nessa porra aqui, meu parceiro Nossa, o cara quebrou o rabo e eu caí, velho, como assim, velho, clipe pra caralho, essa porra Que jogada linda da porra Caralho, bicho Nem sei o que dizer, cara Cheguei correndo, deslizando, desci a espada, velho, não sei o que eu achei Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Já? É um bombaro, né? Meu Deus, cara, o que tá acontecendo com esse bicho, né? O que tá acontecendo com você, né, tio? Ota que pariu, o cara voltou extremamente parrudo Tá